Uma noite extraordinária e seguramente memorável, graças a uma maravilhosa equipa. Não achas que é top este casino? É demais, é demais das casinas. Trabalho de diversão é possível. O casino de Troia é top. Este ano de coisas são mesmo no casino de Troia. E isto é o casino de Troia. É espetacular trabalhar assim. Eu estou a amar. Depois deste dia vou cancelar a minha inscrição no ginásio. Jogo perfeito. Afinal, ainda mais. O casino de Troia é uma trabalheira. Um sítio extraordinário para sonhar. Para sonhar? No casino de Troia? Aqui. Este casino é realmente diferente. Casino de Troia é amor. Isto só não aconteceram. Mas é trabalho. Só no casino de Troia. Agora... Isto é trabalho de equipa. Só no casino de Troia. Isto é trabalho de equipa. Obrigado. Equipa do casino de Troia. Legenda Adriana Zanotto